Agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui na companhia da Tereza Cristina Baldança, seja bem-vinda, com o microfone lá nas alturas, se não o pessoal fala assim, eu não estou enxergando vocês, fala aí Tereza. Tudo bem? Boa tarde a todos, que Jesus possa nos abençoar nessa tarde, que possamos conversar sobre essa doutrina bendita, que é a doutrina espírita. Com certeza. Outro dia a Miranda estava falando e o pessoal falou, cadê a Miranda? Ela estava embaixo do microfone. Dá para ver o microfone e não via a Miranda. Não é difícil, né? Vamos lá, vamos lá, vamos baixar aqui. E aí, Marco Antônio Pereira, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, que Jesus possa ser a nossa inspiração no que nós vamos falar. Antigamente, quando eu comecei aqui na rádio, não tinha essas câmeras, né? Então era uma tranquilidade, né? Que a gente ficava aqui com o Gerson, o Gerson, aquelas... Agora não, agora a gente tem quatro câmeras aqui, só estamos sendo observados. Mas só de ficar com o Gerson dava tranquilidade. Já dava tranquilidade, né? De vez em quando ele aprontava comigo, pegava umas perguntas difíceis, só responde aí, mas meu Deus do céu. Mas o Gerson é uma pessoa maravilhosa. Comecei aqui em novembro de 2014 e ele realmente passava essa tranquilidade para a gente. Enfim, tenho certeza, já foi visto aqui na rádio algumas vezes por pessoas sérias, né? Porque tem muito médio aí que diz que vê as coisas, né? Mas a gente sabe que não tem muito a credibilidade. Mas tem pessoas que são sérias, médios e sérias, que já falaram, que viram a presença do Gerson aqui. E eu não tenho dúvidas disso, porque o amor que ele tem pela rádio, né? A luta toda que ele teve pela rádio, com certeza do plano espiritual, tendo a permissão, ele estaria aqui conosco nos auxiliando. A Tereza e o Marco Antônio frequentam a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidades, que fica no bairro da Penha. Endereço, dias e horários? Penha Circular. Penha Circular, né? Porque lá vocês circulam, não é isso? Não, era o bonde que circulava ali. Era o bonde, era o bonde. Rua Enes Filhos, 71, e os horários das reuniões são segunda à tarde, às 15 horas, tudo do Evangelho. Então, quarta, quinta e sexta, nós temos reuniões das 8 às 9 e 15, das 20 às 21 e 15, sábado de manhã, às 9 e meia, Evangelização Infantil, e estudo do Evangelho. E domingo, às 18 horas, estudo do Evangelho também. Então, quem quiser conhecer, é um centro que é muito voltado para o estudo, né? Então, quem quer estudar a doutrina espírita, mora nas imediações da Penha, o lugar certo é a Sociedade Estudos Espíritas Fraternidades. Não falta estudo. Não falta. O estudo é feito em círculo, todo mundo pode participar. Sim. Lá não tem palestra, o formato do centro é todo para o estudo em grupo. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque você pode tirar suas dúvidas. Sim, é um estudo sematizado público. Público, isso. É isso aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pelo ZYJ462, 1400 kHz AM, o povo do Radinho de Pílio, um grande abraço a todos. Você que nos acompanha também pelo AM no seu carro, né? Ainda bem que o nosso carro ainda funciona, né? O rádio. Funciona. Alguns carros já vêm com rádios que só tem FM. Não, mas quando eu comprei, a mesma coisa que eu perguntei, funciona o rádio? Olha, a primeira preocupação do Marco Antônio... Nem vi o motor, não vi o covil. Não precisava nem ter pneu, né? Tinha que ter o rádio AM. Então, é... Graças a Deus, né? Mas hoje em dia, você que nos acompanha pelo AM, tem a possibilidade da internet. Que é uma benção. Inclusive no carro, né? Quem não tem o carro com o rádio AM, você usando o Bluetooth do carro e você acessando o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br, você vai lá no menu e vai na opção Ouça ao vivo. E aí você vai poder ouvir naturalmente do seu carro, não só aqui no Rio de Janeiro. E aí é a grande vantagem. Quando eu viajo, por exemplo, eu boto pela internet, jogo no Bluetooth do carro e fico ouvindo a rádio normalmente. Então, é uma grande vantagem que a tecnologia traz para a gente. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. O Facebook, o pessoal participando aqui, tem a imagem do estúdio. O Facebook permite uma interação muito grande com a gente. Então, vocês mandem perguntas, participem. A gente hoje vai falar sobre a questão que tem chocado aí, né? O mundo todo da imigração, essas cenas que nós temos visto na televisão, das crianças que estão sendo separadas de seus pais, essa realidade tão dura, né? Eu fico imaginando, eu que tenho filho, imagina uma mãe e pai ficarem longe do seu filho, os filhos numa gaiola, espalhados, enfim, que é o que aconteceu nos Estados Unidos agora, está acontecendo. Então, a gente vai falar sobre isso, o que é que o Espiritismo vem nos fazer refletir sobre essa questão da imigração, que inclusive está acontecendo no nosso país também, né? Nós temos os nossos irmãos da Venezuela que estão buscando refúgio no Brasil e não é só os venezuelanos, não. Nós temos bolivianos, haitianos. O Marco, é bom que o Marco teve uma experiência. Foi no próprio Haiti? Não, no Timor-Leste. No Timor-Leste, que também é um país, acho que até que em condições mais... Muito mais precário. Mais degradantes ainda. Muito mais. Então, ele vai poder também passar essa experiência que ele esteve lá e viu com os próprios olhos. E não esqueci, não, você também pode ligar, tá? Pode ligar e não existe o telefone 3386-1400. 3386-1400. Você vai ser atendido pela Sheila e também pode participar pelo WhatsApp, mensagem de texto no telefone 98486-7633-98486-7633. E nós vamos começar o programa lendo a matéria, né? Que serviu de base para o programa. Foi publicada no site da revista Veja, falando sobre a questão da imigração. Eu estou tentando ver aqui pelo notebook, mas ele não está deixando. Vamos aqui pelo celular mesmo. O título da matéria é o seguinte. Estados Unidos, separada dos pais, crianças dormem em gaiolas e choram desesperadas. A chamada já é uma chamada que nos choca, né? Que nos toca. A revista Veja é uma revista séria. E está colocando aqui uma realidade, né? Uma realidade muito triste, muito difícil. Teve uma repórter dos Estados Unidos, numa emissora americana, Ela, quando foi dar a notícia, ela chorou. Ela não aguentou. E olha que os americanos são treinados para serem profissionais, frios, Para poderem apresentar a notícia. Mas a repórter, quando a gente fala de criança, É só falar em criança e em animal. Quer mexer com a gente, é mexer com crianças e com os animais. Então, a gente vai até falar sobre isso também, Que é um tema, poxa, mas por que tantas crianças passam por provações? Também é um assunto que nós vamos tentar abordar aqui hoje. Então, a matéria diz o seguinte, Que dentro de um armazém antigo, no sul do Texas, nos Estados Unidos, Centenas de crianças esperam dentro de gaiolas de metal. Nós vimos as imagens na televisão e são realmente gaiolas de metal. Uma das celas era ocupada por 20 crianças. Garrafas de água, sacos de batata frita, E grandes folhas de papel que servem de cobertores se espalham pelo lugar. Uma adolescente contou a uma defensora pública que estava ajudando a cuidar de uma criança pequena que não conhecia. Porque a tia da menina estava em outro lugar do armazém. Ela disse que teve de usar seu celular para ensinar as crianças com quem dividir a cela como trocar a fralda. Ela tinha que... Ainda tem a questão da barreira linguística, Porque muitas crianças não entendem o que está sendo passado para elas. Há algumas 9 anos, 10, 11 anos. A matéria continua dizendo o seguinte, A patrulha de fronteira permitiu que repórteres visitassem a instalação Em resposta às críticas contra a política Tolerância Zero do governo americano, Que tem resultado na separação das famílias. Esses repórteres não foram autorizados a entrevistar as pessoas ou a tirar fotos. Mais de 1.100 pessoas estavam dentro da instalação ampla e escura, Divididas em alas para crianças desacompanhadas, adultos sozinhos e mães e pais com filhos. As gaiolas de cada ala têm acesso a áreas comuns e banheiros químicos. A iluminação fica constantemente acesa. E lá foi percebido, em outras cidades americanas, Porque as crianças e os pais estão ficando não na mesma cidade. Alguns estão em cidades bem distantes umas das outras. Inclusive está havendo uma dificuldade, o governo brasileiro, através da sua diplomacia, Está tentando ajudar crianças brasileiras e seus familiares que foram separados. E a dificuldade é grande, porque o próprio governo americano não sabe dizer Onde estão as crianças e onde estão os pais. Quer dizer, a gente imagina até uma organização que deveria ser maior, Já que você está fazendo uma situação tão grave quanto essa, Mas os diplomatas brasileiros estão encontrando imensa dificuldade Para encontrar a criança e juntar a criança com os seus pais. E a matéria aqui é um pouco extensa, Mas o que nos choca é, mostrando o desespero das crianças, E eu fico imaginando para uma criança de 9 anos, 10 anos, O que é para ela, é estar separada da sua mãe e do seu pai. A televisão mostrou agora no final de semana, A mãe ligou para a sua filha, acho que tinha por volta de 10, 11 anos, E a emoção da criança ao falar com a mãe, E querer ver a mãe e não poder, Porque ainda tem todo um trâmite burocrático, Mesmo já sabendo onde está a criança, onde está a mãe, É preciso ainda que seja apresentada a documentação, A certidão de nascimento, enfim, É um sofrimento que nós não temos como medir. Então vamos trazer a visão da doutrina espírita sobre isso. Tereza Cristina Baldança, Como é que, pela ótica espírita, A gente vê essa questão da imigração, Essa situação tão grave, Que chocou o mundo todo, Porque já é difícil lidar com a questão da imigração, A humilhação que muitas pessoas passam, Nós vemos imagens na televisão, Já não é de hoje, Porque isso vem acontecendo na Europa, Na Europa também isso tem sido um assunto muito discutido, Como receber essas pessoas, Que são refugiados de seus países, Que fogem da miséria, da guerra, Chegam buscando uma oportunidade melhor, Em países da Europa, Em países como os Estados Unidos, E até o Brasil, E muitas vezes são recebidos de uma forma cruel, Alguns, nós vimos cenas lamentáveis na televisão, De até jornalistas, Batendo, chutando, Imigrantes que estavam buscando entrar, Enfim, o que está acontecendo com a humanidade, E como o espiritismo pode nos ajudar a entender esse fenômeno todo? Bom Eduardo, A gente precisaria de um tempo bem grande, Para esclarecer detalhes, Mas a doutrina espírita nos explica, O porquê de tanta aflição e sofrimento, Nesse momento em que vivemos na Terra, Primeiro passamos por um momento de transição planetária, Em que a Terra se elevará a uma categoria de um mundo mais esclarecido, Com menos dor, com menos sofrimento, Mas só a reencarnação, Que é uma lei divina, Que a doutrina espírita nos traz novamente ao entendimento, Vem nos explicar o porquê dessas aflições, Porque nós somos espíritos imortais, Partindo desse pressuposto, Somos espíritos imortais, Nós já tivemos muitas experiências, E já teremos tantas outras, Só que, O dom que Deus nos deu, Do livre-arbítrio, Nos faz fazer escolhas, Boas ou equivocadas, Então nós vemos nessa dificuldade, Nessa aflição da imigração ilegal, Dos refugiados, A gente vê a lei de causa e efeito funcionando, Como assim? Partindo-se das notícias históricas que nós temos, De movimentos, De muito sofrimento, De muita dor, No livro Paulo Estevam, Emmanuel relata que quando Nero descobre um bairro judeu-cristão, Ele manda matar todos, E aí, sucessivamente acontecendo isso com a humanidade, Muitos movimentos de segregação, Nós temos a escravidão negra no Brasil, A escravidão negra nos Estados Unidos, Na Europa, Nós temos movimentos que prejudicaram muito a vida na humanidade, Como a inquisição, Como as cruzadas, Então nós plantamos muitas coisas equivocadas, Nós não exercitamos a lei do amor, E agora nós precisamos, de alguma maneira, Aprender, né, Novamente, Através do sofrimento, Infelizmente, por não termos escolhido o amor, Vamos sofrer algumas consequências dessa escolha equivocada, Então, na nossa visão, Não há injustiça, Porque na terra não há injustiça, né, E nem injustiçados, Existe alguma injustiça, sim, Por parte daqueles que promovem, Mas não há injustiçado, Então, aqueles que hoje, Padecem essa aflição, Provavelmente, em algum momento reencarnatório, Abusaram do poder, Segregaram filhos, né, De seus pais, Separaram da mesma maneira, Mas agora, né, Como dizem os espíritos, A expiação, ela funciona na troca de lados, De uma época, você é o opressor, Da outra, você vai ser o oprimido, Pra você aprender a lição, né, De fraternidade, de solidariedade, Isso tem que marcar o espírito, Quando ele não faz a opção pelo amor, A dor chega de uma maneira, Muito, muitas das vezes, cruel, Como a gente está vendo, né, Agora, aqueles que estão promovendo, Essa situação, estão abrindo, né, Uma situação, Pra eles próprios, Muito difícil, né, Uns resgatam, E os que estão promovendo, Na visão espírita, São os mais desequilibrados, São os mais infortunados, Muito mais do que aqueles que estão resgatando, A matéria mostra aqui, Marco, Tereza, Apresado dos Ouvintes, Diz assim, ó, Entre soluços, Várias crianças choram, E chamam por seus pais, Dentro de uma instalação, Da patrulha de fronteira, Dos Estados Unidos, Enquanto um guarda, Ironiza, Temos uma orquestra, Só falta um maestro, Então você vê que, É um guarda que está ali, Né, Numa situação, Terrível, Aí você vê, Como nós seres humanos, Né, E a gente não está aqui, Porque antes, No passado, Nós fizemos coisa até pior, Sim, Mas eu fico impressionado, Como é que um guarda, Diante de um quadro como esse, Né, Crianças soluçando, Chorando, Clamando pelos seus pais, E o guarda, Diz a seguinte coisa, Temos aqui uma orquestra, Só falta o maestro, E aí, Marco? É, Respira, Nós reportamos, É, Nós temos que nos vigiar, Para não ficar com raiva do guarda, Mas não tem jeito, É automático isso, Né, Primeiro, A primeiro pensamento nosso é esse, Porque é o que nós carregamos dentro de nós, Né, A questão do ódio, Da vingança, Ai, Guarda, Desse na minha, Né, Na minha mira, Mas não é, Então, A doutrina espírita, Ela nos faz raciocinar, Uma ideia diferente, Quando você pediu para a gente comentar esse caso, Nós estávamos até conversando, Meu Deus, O que a gente vai falar? Vamos falar mal do presidente dos Estados Unidos? Porque a vontade é essa, Né, É um louco, É isso, É aquilo. Por isso que a gente tem aqui, O objetivo de trabalhar o tema, A luz da doutrina espírita. Primeiro, Ele não está lá por acaso, Porque o acaso não existe, É verdade, Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, Disse o Jesus, Ele simbolizou, Claro, Na sua magnitude, De superioridade, Uma simples queda de uma folha de uma árvore, Sem que Deus permita, Que dirá o poder da maior nação da terra, A direção da maior nação rica da terra, Então, Tudo está programado do jeito que tem que acontecer. Agora, Quando você fala do guarda, A gente se reporta que o Jesus disse, Que o escândalo é necessário, Mas, Ai por quem daqueles ele é feito? E por que o escândalo é necessário? Porque ainda necessitamos da dor para evoluir, Por causa da nossa rebeldia. É fácil eu falar isso aqui, Dentro da rádio, Mar condicionado, Tudo bonitinho, Com água, E o comentando, Eu lá na situação, Sendo pai de uma criança daquelas, A situação seria outra. Mas, Para que eu, Quando acontecer comigo uma situação, Porque todo mundo vai passar por todas as experiências, A necessidade nossa disso, O Espírito, O Espírito tem que saber tudo, Diz o Espírito no livro dos Espíritos, Tem que ter experiência de tudo na vida, Quando eu tiver que passar, O raciocínio dentro de mim, Já tem que estar amadurecido. E para o raciocínio estar amadurecido, É necessário que a gente compilhe as obras da doutrina. E tem uma pergunta no livro dos Espíritos, Que é de número 794, Kardec, Na parte da lei do progresso, Que Kardec pergunta sobre o progresso da legislação humana. Ele pergunta assim, Poderia a sociedade erguer-se unicamente pelas leis naturais, Sem o concurso das leis humanas? Quer dizer, Só a nossa evolução ser pelas leis naturais, Pelas leis divinas. Não matar, não roubar, não fazer isso, Pelas leis de justiça, De amor e de caridade, Os Espíritos respondem, Poderia, Poderia. Então você responde, Poderia, porque poderia. Se todos as compreendessem bem. Então, o Espiritismo, Para ser sentido, A doutrina espírita, Que é o ensinamento de Jesus, Ele tem que ser compreendido. Que é o que nós estamos conversando aqui. As crianças que estão passando por isso, Como você colocou, Dói no nosso coração, Dói no nosso sentimento. Mas oremos por elas, Mas oremos principalmente por quem está fazendo isso. Porque esse está fazendo a cama dele, Bonitinho, Vai ter que resgatar. Esse que merece a maior prece. E principalmente o dirigente da nação lá, Que é o nosso amigo Trump. Então, por mais absurdo que possa parecer a ideia, Para muita gente que esteja ouvindo, Quem merece, Quem precisa de mais prece, É quem está fazendo. É verdade. É verdade. Tereza, então vamos aproveitar, Tem pouco tempo, Mas para falar sobre as crianças, né? A gente vem comentando essa questão, Já vive um outro programa que vocês tiveram aqui, Nós falamos das crianças que nascem, Por exemplo, em países africanos, Que morrem de fome. É muito duro para a gente ver uma criança sofrer, Mas você frisou aí que não há injustiça. Mas como conciliar isso com a necessidade que nós temos de mudar essa situação? Porque senão fica uma coisa muito fria, né? Sim, não, lógico. Ah, está sofrendo porque tem que sofrer. Não é bem isso que a doutrina prega. Claro que não. A doutrina, acima de tudo, como lema, Ela tem fora da caridade não há salvação. Então, a gente explica, né? Através da doutrina, explica essa aflição. Até para mostrar que Deus não está sendo injusto. Que não é injusto. Eu acho que Deus é justo, amoroso, mas dá a cada um segundo as suas obras. Agora, o papel da doutrina espírita e também o papel do Brasil, Que abriga a maioria dos espíritas do planeta, É justamente não ter raiva dos algozes. E também fazer o que puder para ajudar. Aqui no Brasil, como Eduardo colocou, Nós já temos, parece que, 40 mil imigrantes venezuelanos Entrando por Roraima, né? E nós precisamos ajudá-lo de alguma maneira, Nem que seja através da prece. Porque se a gente não tem algo de material para ofertar, A gente tem um instrumento poderosíssimo, Que é a prece. A gente pode envolvê-los, todos os refugiados, Sejam crianças, adultos, Isso até porque a doutrina espírita explica Que aquele espírito que agora está num corpo infantil, Ele muitas das vezes é um espírito já muito experiente, Vivido, mas já, talvez, por uma necessidade maior, Já precisa encarar as aflições desde a terra idade. Talvez como um cerceamento, como um limite um pouquinho maior, Já vivenciando certas experiências difíceis. Mas ao espírita cabe, sempre, como diz Kardec na Gênesis, Que a nova geração, a pedra angular da nova sociedade, Será a fraternidade. Então, todos nós, principalmente nós, os brasileiros, Deveremos ter isso em mente. Ser sempre fraternos. E, graças a Deus, a gente tem visto bons exemplos Do povo brasileiro recebendo esses refugiados. Claro que tem um problema ou outro, Ainda tem a questão política, Mas o povo brasileiro, a gente vai falar sobre isso também depois, É um povo que tem essa característica de ser acolhedor. Mandar um abraço aqui para a Selma Rocha, de Rocha Miranda. Ela diz, boa tarde, meninos. Gostou do meninos? Fiquei indignada ao ver na televisão aquela cena. Para mim, aquilo é uma gaiola. E é mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho orgulho do nosso Brasil. Me chamo Selma de Honório Gurgel. Muito bom a gente ver. O Brasil tem tantas mazelas, Mas se a gente for olhar, né? Quanta coisa boa tem. Não é à toa que os espíritos dizem ser a pátria do evangelho, né? Maria Clarice de Petrópolis. A dona Adalgisa mandou dizer o seguinte, Estou na escuta e amando. O meu almoço fica mais saboroso ouvindo o programa analisando os fatos. Mesmo ouvindo o Marco Antônio na Adalgisa. Meu Deus do céu, né? Deve ser um excelente cozinheiro, né? Porque resiste, né? Ó, o Pedro Luiz do Valqueire. É, Eduardo. A rádio AM não pode acabar, Pois sou deficiente visual e só escuto rádio. A não ser que inventem um celular em braile. Não se preocupe, Pedro Luiz, Que a espiritualidade dá um jeito para tudo, tá? Você vai sempre poder continuar acompanhando a rádio Rio de Janeiro. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o programa analisando os fatos. Estamos apresentando, analisando os fatos. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, Que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se, não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 33 86 14 22 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail Play Color arroba ig.com.br Ou ligue 2589 8333 2589 8333 O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular O documento é democrático e respeita as diferenças Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a base da educação é a mesma As oportunidades também serão Saiba mais em base-nacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes Com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade Para serem analisados à luz da doutrina espírita Eu estou aqui na companhia da Tereza Cristina Baldança Do Marco Antônio Pereira Nós estamos conversando sobre a matéria publicada pela revista Veja Falando sobre a questão das crianças O desespero das crianças que estão sendo separadas de seus pais Que entraram ilegalmente nos Estados Unidos Ninguém aqui está dizendo que os países não têm o direito De estabelecerem suas regras Suas normas Até para que haja um controle Porque o país às vezes não tem condições De suportar a imigração em massa Ele pode simplesmente quebrar Ele não tem como atender aquela população O que nós estamos colocando aqui É a forma como esses imigrantes estão sendo tratados Porque se você os recebesse bem Desse alimentação Desse um primeiro atendimento médico E mandasse de volta para o seu país Nós até entendemos e aceitamos O que não é possível de aceitar é o que está acontecendo Sobretudo agora nos Estados Unidos Que foi uma situação que chocou todo o planeta A ponto de o governo americano ter que revogar o decreto Que tinha sido estabelecido em que os pais seriam separados de seus filhos E olha que para o governo americano recuar Isso não era uma tarefa fácil Mas a pressão mundial foi tão grande A indignação foi tão grande Que o governo pelo menos recuou Na ideia de separar pais e filhos A gente leu aqui um pedaço da matéria E eu fiquei chocado com a atitude de um guarda Ele está dizendo o seguinte Que entre soluços Várias crianças choram E chamam por seus pais Dentro de uma instalação De patrulha de fronteira dos Estados Unidos Enquanto um guarda ironiza Temos uma orquestra Só falta o maestro Essa situação terrível Foi revelada pelo site de notícias ProPublica Que divulgou uma gravação Do desespero das crianças Separadas de seus pais Não quero que prendam meu papai Não quero que o deportem Diz uma menina Não quero me separar do papai Murmura a outra O guarda de fronteira Pergunta em espanhol De onde você é? E a menina responde El Salvador, Guatemala Então é uma situação que realmente Nos toca É difícil você não se deixar sensibilizar Mas nós vemos que o guarda lá Parece que não teve nenhuma sensibilidade Em relação ao que estava acontecendo É, na situação do E o Marco Antônio está orando pelo guarda Que eu sinto que ele está Muito Temos que orar por isso Temos, temos, temos E aquele guarda que bate em Jesus E Jesus pergunta Por que ele bate? E aí diríamos Mas ela era Jesus E daí? Nós somos o que somos Ele chegou àquele estágio Porque ele evoluiu E nós somos o que nós somos E Joana de Cusa Quando estava sendo queimada viva Junto com seu filho E o soldado O guarda lá Pergunta ela assim Que Cristo é esse Que só te ensinou a morrer E aí ela olha para este homem E diz O carrasco Jesus não só me ensinou a morrer Como me ensinou também A vos amar É igual o Marco Antônio É igual É Então Essa situação Reporta Uma situação No livro Nosso Lar Em que o André Luiz Está esperando umas caravanas Que chegam do umbral E chega uma senhora Que ela tinha escravos Isso E a senhora tinha escravos E Há um diálogo com o André Luiz Quando as caras vão sair do umbral Vão para a colônia E ela E o André Luiz no diálogo Sabe que ela era senhora de escravos E ela justifica Que ela tinha escravos Porque todo mundo tinha Inclusive os sacerdotes tinham E tal Mas o que incomodava ela Ela diz Era separar os filhos Escravos Das mães Exatamente E isso incomodava Por que E isso Porque já incomodava Porque na consciência dela Que é onde estão escritas As leis de Deus Na consciência dela Isso já estava Patenteado Vamos dizer assim Isso já estava Decorado Então isso já incomodava Talvez esse guarda aí Eu não sei em que nível De estágio evolutivo Ele está Por isso que é o Não julguês de Jesus Nós não sabemos Voltando aqui Estou falando daqui O guarda Não está vigiando lá Meu filho que está lá Se não ser a história Com certeza seria outra Mas o raciocínio correto É esse Então Às vezes ele está No espaço do primarismo O que não justifica Como você falou A atitude que está E talvez o presidente Dos Estados Unidos também Eu não sei Culturalmente Inteligente Mas eu não sei Na questão da evolução moral Agora É aquilo O escândalo é necessário É Mas Por quem daqueles Ele é feito E não esquecendo Como a gente estava comentando Antes do programa Que foi lembrado pela Miranda E a gente já estava Lembrando em casa Que Jesus foi um imigrante Na fuga para o Egito Na matança de Heróis Na matança dos inocentes Ele foi E retornou Depois para Israel Para viver em Nazaré Então Também reportando isso Que Jesus foi um imigrante Olha Tem muita gente participando aqui Vocês podem continuar participando O telefone é o 3386-1400 A Sheilinha está lá Para atender vocês 3386-1400 WhatsApp 98486-7633 98486-7633 E o pessoal do Radim de Pilha Que continua nos acompanhando Aí também Mandando mensagem Ligando para a Sheilinha A Lívia Pireda Lá da Congregação Espírita Oswaldo Cruz Uma grande amiga Fizemos evangelização juntos Há mais de 20 anos Lívia Vou ter que entregar Ela diz o seguinte Consigo perceber Diante dessa situação O quanto houve Uma grande comoção A nível mundial Sinal de que a humanidade Está se importando Com o próximo E forçando uma movimentação Diante do governo americano Sinal de consciência ampliada Há alguns anos Nós víamos batendo palmas Antes de sacrifícios humanos Nos grandes circos Muito bem Muito bem Muito bem Colocado pela Lívia Sim E quantos Escravos brasileiros Negros brasileiros Não foram também separados Quantas mães negras Foram separadas De seus filhos Não é? E a gente Aceitava isso Como o exemplo Que o Marco Deu da senhora Lá do livro Nosso Lar Era tranquilo Para nós Era uma coisa normal Porque o escravo Não tinha alma O negro Não tinha alma Essa senhora Do livro Ela já tinha um despertar Mas muitos de nós Não Infelizmente Mas conforme você Tinha colocado Eduardo Qual é a postura Do espírita Deve ser sempre Aquela Em que Jesus Nos ensina Que devemos fazer Aos outros O que gostaríamos De receber Agindo assim Nunca erraremos Nunca Em qualquer situação Não é? E conforme o Marco Colocou Que Jesus Era um imigrante Foi um imigrante Na terra Todos nós Somos imigrantes Nós não somos daqui Nós devemos Nos respeitar Nos amar Vivermos Tentarmos viver bem Em sociedade Porque todos nós Somos imigrantes A terra Foi construída Por Jesus Num determinado momento Abrigou espíritos Primitivos Mas a maioria Veio Já Expulso De outros planetas De outros orbes De outras estrelas E temos que aprender A conviver Em paz Em harmonia Uns com os outros Sempre nos lembrando Que as fronteiras Humanas Foram criadas Por nós Exatamente Não existe fronteira Não é? Para Deus Não existe fronteira Nenhuma Jesus E um dia Será assim E um dia Será assim Dependendo do nosso comportamento Por isso que Kardec Enfatizava tanto Que o progresso Intelectual Ele já está sendo feito Muito bem feito A gente vê O que está acontecendo Com a nossa tecnologia Mas o progresso Moral Ainda está um pouco Em passos mais lentos E a gente precisa De alguma maneira Mesmo sabendo Que esses dias Em que Jesus Nos avisou Que a emoção A caridade De muitos Esfriaria Mas nós precisamos Perseverar No bom ânimo Na fraternidade E como eu falei Pelo menos Pelo pensamento Não desejar mal A essas criaturas Que estão tão equivocadas A gente O espírita Principalmente Ele precisa Não agasalhar Pensamentos de ódio De vingança Tentando entender Como Marco colocou Que aqueles Que estão agindo Dessa maneira Tem ainda O seu estágio evolutivo Ainda muito Pelo menos Na parte moral Muito aquém Do esperado Eles estão caminhando Mas nós espíritas Temos Na doutrina Essa âncora Que nos ajuda Para que a gente Possa continuar A nossa caminhada Sem mais Desejar mal Sem mais Desejar vingança E mandando sempre Pensamentos bons Para esses Coitados Que como nós Já estivemos Nessa posição Com certeza Já separamos Muitos pais Muitas mães Já mandamos Botar fogo Em muita gente Não tenhamos dúvida Que já fizemos De tudo E que Deus Nos ajuda Porque muitos Desses espíritos Eles já tem A capacidade De resgatar De uma maneira Tão aflitiva Talvez nós Estejamos Nos preparando Para que No futuro Venhamos também Nós A refazer lições E por isso Nunca desejar mal A quem quer que seja Fala Marco É a sociedade Ela A sociedade Ela tem As suas exigências É justas Ou não Mas ela tem Nós vivemos Em sociedade A transformação Do planeta Passa Pelaquilo Que nós estamos Vendo É o escândalo Que é necessário Claro Novamente Frisando Não é meu filho Que está lá Não é meu neto Mas O raciocínio É esse No livro Coração do mundo Pátria do evangelho Nós Vemos lá A colocação Do espírito Humberto de Campos Que o Brasil O povo do Brasil É aquele povo Cansado de guerras Por isso Que Por várias situações Que nós passamos Normalmente Em outros países Já teríamos tido Derramento de sangue Em muitas situações Mas aqui não Porque nós somos Um povo cansado De guerra Eu tive a oportunidade De trabalhar No Timor Leste Que é uma ilha Ao lado da Austrália Perto da Indonésia Em que houve Uma colonização Portuguesa Durante muitos anos E nós Tivemos a oportunidade Realmente De ver Situações Terríveis Drásticas Só mesmo Com a doutrina espírita Para você Raciocinar Que existe um Deus justo Soberanamente justo E bom Porque senão Deus esqueceu Esse pedaço aqui do mundo E do povo É isso que eu queria frisar De todos os povos De todas as comunidades Dos países Que estavam trabalhando Em prol daquele povo O brasileiro Era o mais aceito Pelo povo Principalmente pelas crianças Só um exemplo Água Lá faltava muita água potável E o único Contingente Que dava água potável Para as crianças Era o nosso Eles sabiam As crianças do país Sabiam cantar Aquarela do Brasil De cor Coisa bonita Lindo Lindo nacional de cor E aí tem a Mariana Alves Falando Amo o Brasil Mesmo com muitos problemas Não troco nenhum país De primeiro mundo Então você vê esse relato Que o Marco Antônio Está trazendo para a gente Ele lá no Timor Leste Vendo que Os soldados brasileiros A força brasileira Que estava lá Representando o país Era solidária E amada Pelaquelas pessoas Que estavam ali E amada E nós tivemos a oportunidade De conviver com isso Sentir realmente Até você foi amado Jesus também me ama Graças a Deus Ele me ama Então A sociedade De lá Quer dizer De lá você pode tirar Do pedacinho de uma ilha O que é realmente A sociedade terrena O hospital E a escola Que nós somos A terra O hospital Só cabe doentes Que nós somos Os doentes E a escola Nós temos que aprender Então O aprendizado Da doutrina espírita Ele se faz necessário De uma maneira intensa Profunda Como Kardec pede E coloca Para que nós estudemos Por quê? Para que nós compreendemos E na hora Do nosso testemunho Não faltarmos Com a nossa Fé Raciocinada Olha Eliana Maria Está dizendo aqui Estava pensando Na segunda guerra Nos campos de concentração Também Misericórdia Para estes Que estão fazendo isso Governantes Eduardo Lembrei No livro Há dois mil anos O senador Público Lentos Que é o Emmanuel Ele separa Um pai de um filho Só porque o filho Tocou uma pedra Na carruagem E a pedra Bateu pertinho dali E já viu Batei nele Acho que não ligava Ele simplesmente Ele mandou O menino Para as galés Que era O melhor Morrer Ninguém saia vivo Ninguém saia vivo Dali A frase era essa Ninguém saia vivo E separa Só por causa disso E depois Quem lê o romance Por favor Quem lê o leia Que é muito 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 bom O que vai resultar Daquilo Para o próprio Emmanuel Para o próprio senador Então Atitudes que O Trump Está tomando E outros E outros dirigentes São dignos De pena Realmente Outros povos Porque não é só Uma atitude de governo A consequência é muito grande Mas quem aqui Deixa eu ver A Leila Moreira Obrigado também A Jill Ribeiro Ela diz que eu rezei pelo presidente Dos Estados Unidos É isso aí É isso aí A gente tem que Que a gente não sinta isso Mas que a gente já sabe Que é isso que devemos fazer A Cate Sol Melo Está dizendo que é uma grande verdade Mas quem aqui A Nildes Feitosa Estamos caminhando A duras penas Pois não se preocupou Em aprender O que Jesus nos ensinou Há mais de dois mil anos Pobre humanidade Denise Santos Alexandra Lima Alexandra Mandar um abraço Para o filhinho Que fez aniversário ontem Me manda o nome dele Que eu estou procurando Aqui e não achei Que fez aniversário ontem Eu fiquei devendo Mandar os parabéns Para ele Um grande abraço Parabéns também Para a Alexandra Lima Carmen Cesario A Ana Virgínia A Ana Virgínia ficou brava Aqui com aquele guarda Que falou aquele absurdo Quem era o maestro A Mariana Alves Mas quem aqui Cirlei Santos Norma Lopes Carmen Lúcia Rocha Também ficou muito emocionada Todos nós ficamos Com certeza Ver essas cenas Não é fácil Para nenhum de nós Norma Lopes Vamos orar Faz toda a diferença Com certeza Com certeza É o ensinamento De nosso amado Mestre Jesus Por mais difícil Que seja a situação A solução É a oração Com certeza Isolina Polvil Rose Gouveia E Clea Cardoso De Queiroz Estou tentando aqui A Isis Isa Isis Ela brinca comigo Porque eu nunca acerto É Isa Isis Beni Pérez Ela diz Realmente situação difícil E conflitante É conflitante Para eles E para nós Que vemos nossos familiares Querendo sair do país De forma legal E são impedidos Nem podemos enviar ajuda Pois tudo é confiscado No momento contamos Você pode escolher Em qual país Vai reencarnar Eu com certeza Iria escolher novamente O Brasil Porque com todas As mazelas Que nós temos Com todas As mazelas Que nós temos Igual o nosso povo A Amazon é um povo Muito corrupto Nós temos Grandes mazelas Ninguém está aqui Dizendo que nós Não temos Mas é um povo Solidário Eu já viajei Em alguns lugares Do país Nunca Eu fui mal recebido Em nenhum lugar Sempre que a gente Vai pedir uma informação As pessoas Só faltam botar A gente dentro de casa Sim E acolha e brinca Você é da onde? Então quer dizer Existe um carinho Repito Nós não estamos aqui Querendo dizer Que não temos problemas Mas que realmente Podemos escolher Onde reencarnar Nesse local E aí? Não Dá até para dar Uma pedidinha assim Eu lembrei De uma situação Rapidinho Eu lembrei Lá nessa situação Que nós vivemos Tinha que fazer Uma parte burocrática E era muito difícil Porque eram os containers Da ONU E sabe como é que Nós conseguíamos Facilitar a burocracia Dos papéis Para nós? Nós presenteamos Os chefes Com o retrato do Pelé A maior embaixada Do Brasil no exterior Você deu para o outro O pessoal ama O outro brasileiro Dá a camisa da seleção Os que poderiam pedir Para reencarnar Já aprenderam A obedecer Como Jesus E vão primeiro Perguntar Seus guias Onde seria melhor? A maioria daqueles Que estão reencarnando Nesses lugares De muita dor Aflição e sofrimento Eles estão sendo Atraídos Na realidade Como diz O doutor Haroldo Dutra Dias O guia não pega Cada um Ah vai lá É magnético É a plantação Dos desequilíbrios Na alma Marcam o pé Espírito E é como É como se Escolhesse Jesus escolhe Um lugar E aquelas almas Que tem necessidade De passar Por determinadas Situações Mais difíceis Vão ser atraídas Em conjunto E são As provações coletivas Mas uma coisa Que eu queria Deixar para todos Que pudessem E tivessem Um tempinho De compilar Dar uma olhadinha No livro O céu e o inferno De Allan Kardec Na primeira parte Onde ele fala No capítulo Se eu não me engano É o capítulo 7 Ele vai falar Do código penal Da vida futura Então são 33 itens Se eu não me engano Que explica Muito bem As situações Aflitivas Por que passamos O porquê Dessas aflições E para a gente Cada vez mais Continuar Acreditando Que Jesus Está no comando Ele não Abandonou a terra Ele sabe O porquê Que nós Precisamos Passar por Essas lições Mais duras Os que vivenciam E os que assistem Também Não é Porque não tem como A gente assistir Uma situação Dessa E ficar impassível Então nós também Estamos tendo O nosso aprendizado Não diretamente Mas indiretamente No livro Dos espíritos Questão 519 Allan Kardec Perguntou o seguinte Aos espíritos As aglomerações De indivíduos Como as sociedades As cidades As nações Tem espíritos Protetores especiais Resposta Tem Pela razão De que esses agregados São individualidades Coletivas Que caminhando Para um objetivo Comum Precisam De uma direção Superior Então A gente A terra Está nas mãos De Jesus Todas as nações Têm seus espíritos Protetores Que estão diretamente Ligados a Jesus E não há como Deter a marcha Do progresso Jesus fala isso No livro Há dois mil anos Para o senador Publio Lentulus Que pensou No poder de Roma E Jesus falou Que todo aquele poder Iria ruir Como ruir E o que é Roma hoje Como todo poder Que existe hoje Também irá ruir O que irá prevalecer E não há como Enfrentar essa realidade É o evangelho E o amor Quem não se enquadrar Nisso Jesus já deixou Muito claro Os mansos Herdarão a terra E os pacíficos E os pacíficos Quem não for Vai para outra escola Vai ter que ir para outra escola O espiritismo Ele vem nos trazer O espiritismo vem nos trazer Uma noção Já mais ampliada De justiça Só que a justiça Através da reencarnação Só que a justiça Ela é feita Mas ela não exclui a bondade A misericórdia A misericórdia E aí Eduardo Eu sei que o tempo já está indo Mas nós estamos falando O caso de uma imigração E de uma intolerância De um país Que não está deixando Um povo entrar ali Pela lei Mas não é para deixar entrar Mas tem a situação De como receber De como receber Só para a gente Pensar na cabeça Será que a gente não faz isso Na nossa casa? Sim Será que a gente também Não tem uma intolerância? Quem será que vai ser Mais cobrado Depois que desencarnar? O trupe que não deixou Pessoal Não é que não deixou Porque não pode A lei está aí Mas o modo como ele está fazendo Ou nós que temos O conhecimento do adotamento Nós somos intolerantes O tempo todo Dentro da nossa casa Não deixando determinadas pessoas Às vezes entrar É verdade Será? Me vejo aqui agora Como é que a casa espírita Recebe as pessoas? Isso Eu ia falar isso Como é que a casa espírita Também Eu citei outro dia Porque a casa espírita Muitas vezes a gente faz o social Mas dentro de casa Nós somos o que somos Que é o que o Emmanuel fala Trate as pessoas Trate as suas familiares Como você trata as visitas Exatamente Aí sim Porque é uma intolerância Quem será que vai ser mais cobrado? Eu não sei Quem tem mais conhecimento? Eu não sei Que é o que o André Luiz E o Emmanuel fala Na balança da justiça divina Você tem o Lorde inglês Está no livro No mundo O prefácio do livro No Mundo Maior E você tem o índio O nativo Na balança Não pode ser Eles não podem ser cobrados Igualmente pelas atitudes dele Por causa do conhecimento E nós na questão da intolerância Do dia a dia Será que a gente não tem intolerância também? Muito Só para dizer que eu achei aqui Alexandra Lima Ela falou Ela mandou ontem a mensagem Amigos da doutrina Amigo Eduardo Manda um alô para o meu filho Rayan Ele completa 4 anos E está assistindo comigo Não mandei ontem Mas estou mandando hoje Meu filho também Heitor Tem 4 anos também Vai fazer sim Um grande abraço Que Jesus abençoe o Rayan Heitor com certeza Menino calmíssimo Então um abraço também para Alexandra Abraço para Tânia Steadville Ela está falando aqui Lembrança da Bélgica Daniela Batista Dizendo que ela ora Todos os dias Pela paz mundial E pelo meu Brasil Saí do Brasil Por causa da violência Tenho dois filhos Um de 10 anos E outro de 14 É muito difícil Deixar amigos e familiares Para trás Mas tudo isso Mas Como é que está? Aqui É Mas tudo por nossos filhos Entendi Aqui tem muita discriminação racial Com os estrangeiros O Brasil é único E é maravilhoso Que Deus com a sua infinita bondade Nos abençoe sempre Com certeza O nosso país Apesar de tudo Não tem igual Um dia Melhorando a violência Isso aqui vira um paraíso Mais quem aqui Cláudia Vieira A Yamea Alves Está sempre com a gente Querida Yamea Meu irmão Gabriel Um grande abraço A vocês dois Lucelena Carvalho Martins A Cate Solmelo Está agradecendo Nós que agradecemos Vocês estarem com a gente Moisés Santos Participante aqui também Do Analisando os Fatos Moisés Vou marcar com você Semana que vem Você pode Moisés Ao vivo Depois tu me manda a resposta E o Moisés Também participa do debate Na Rio de quinta-feira Despedidas Tereza Muita paz a todos E que possamos continuar Durante essa semana E por toda a nossa vida Na companhia dos bons espíritos De Jesus Nos intuindo cada vez mais Para nos tornarmos A cada dia Um pouquinho melhor Um passo de cada vez Dez segundos Marco Antônio Que nós realmente Fiquemos indignados Com a intolerância Que está acontecendo Conforme a matéria nos dá Mas que também Fiquemos indignados Com a nossa intolerância No dia a dia Porque vamos ser cobrados Não pelo que o Trump fez Mas pelo que nós fizemos Ó, o Rayan está todo bobo Parabéns, Rayan Você merece Muito obrigado Apresados ouvintes Obrigada Vamos orar Para que essa situação Lá nos Estados Unidos Se resolva da melhor forma Que essas crianças Possam voltar para seus pais E que a humanidade Encontre um caminho Para a paz Jesus disse Amar uns uns aos outros Como eu vos amei Esse é o único caminho Para a verdadeira paz Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte